Em um circo, todo trapezista é também malabarista. Sabendo que nesse circo, se um artista é contorcionista e não equilibrista, então ele não é malabarista, é correto concluir que, se um artista é trapezista, então ele. Então, se ele for trapezista, então o que ele pode ser? Vamos analisar aqui as opções. Nós temos aqui de imediato que todo trapezista é também malabarista. Esse todo, todo trapezista, vou escrever assim, todo trapezista, vou abreviar aqui só para o T, ele é malabarista, vou colocar o M, a gente pode transformar isso aqui em um condicional. Como é que eu transformo isso aqui em um condicional? Se é trapezista, então é também malabarista. Então, isso aqui eu posso transformar em um sim, então, se T, então M. Como que eu represento isso aqui de forma simbólica? Eu vou colocar que se ele for trapezista, então ele será malabarista. Nas alternativas, a gente já consegue eliminar aqui essa opção, que ele não vai ser malabarista, porque se ele for trapezista, ele será, sim, também malabarista. Então, onde estiver dizendo que ele não é malabarista, a gente já poderia eliminar justamente a alternativa B. Agora, eu vou pensar aqui nesse outro condicional. Aqui eu também tenho um sim, então. Só que nesse sim, então, eu tenho aqui uma conjunção. Eu vou ter um I. Então, eu vou considerar da seguinte maneira. Se ele for, coloca o sim, então, coloca logo a setinha do sim, então. Se ele for contorcionista e não equilibrista, contorcionista e não equilibrista, eu vou representar como C e o I, que é o chapéuzinho aqui, não é. Então, ele não será malabarista. Só que eu preciso verificar o seguinte. Como que eu faço para que esse não malabarista se torne malabarista? Eu vou analisar a minha proposição. Minha proposição é do tipo condicional. Então, nesse condicional, eu posso aplicar as equivalências. As equivalências. Quais são as equivalências de um condicional? Quando você tem uma proposição C, P, então, Q, ela vai admitir duas equivalências. Uma equivalência é uma contrapositiva, onde você vai negar ambas as proposições e inverter a ordem. E a outra equivalência é uma disjuntiva. Vai negar a primeira parte, troca o condicional aqui pelo OU e mantém a segunda parte. O que eu vou fazer nessa questão? Como eu preciso ter o M para poder fazer aqui o nosso argumento, seguir com o nosso argumento, eu vou aplicar uma contrapositiva. Aplicando a contrapositiva, esse meu consequente vai vir para o antecedente, só que eu tenho que negar. E o meu antecedente vai para o meu consequente. A gente inverte essa ordem. Então, vamos fazer essa inversão aqui. Eu vou ficar com M, porque a negação de não M é M. Então, a negação de C e não é. Aí, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma conjunção onde eu vou estar aplicando a negação. Então, a negação de quem? De P e Q. Eu sempre coloco a forma simbólica para você visualizar aqui o que foi feito. Então, aqui eu vou ter a negação dessa proposição. Vai ficar não P ou não Q. Beleza. Então, essa é a nossa negação. Aplicando essa negação, eu vou negar esse primeiro aqui. Então, eu vou ficar com não C. O I vai virar um ou. Só que na hora de negar o não E, não equilibrista, como vai ser não não, então, eu vou tirar o E. O... a negação. Aí, chegamos à nossa resposta. A nossa resposta vai ser essa daqui, ó. Que se ele for malabarista, então, a condição vai ser essa. Eu vou colocar aqui em cima. Trazendo essa condição aqui para cima, vai ser não C ou E. Aí, tem um detalhe interessante que a banca da São Carlos Chagas, ela gosta de fazer. Eu estou vendo ali que tem um ou, tá? Eu estou vendo que tem um ou. Quando você tem essa proposição aqui, ó, que tem um ou, tanto faz você escrever... Vou colocar aqui a canetinha, que já podemos apagar. Na nossa resposta, eu tenho que se ele for trapezista, então, ele será malabarista. Ou então, tá? Ou então, ele será não contorcionista ou equilibrista. Só que essa proposição, por ser um ou, proposição P ou Q, eu posso escrever assim ou assim. Se eu inverter o E com não C, não tem nenhum problema. E isso a banca FCC gosta de fazer. Então, se ele for trapezista, então, ele pode ser equilibrista ou não contorcionista. E aí, nós temos, tá? Porque eu posso colocar o M aqui, mas eu posso tirar ele direto. Vou colocar para não sentirem falta, né? Não sentir falta. Então, se ele for trapezista, então, ele pode ser equilibrista ou não contorcionista. E agora, eu consigo, com essa informação aqui, observar que a minha resposta correta vai ser essa aqui. Ou ele vai ser equilibrista ou não contorcionista. Muito cuidado com esse finalzinho aqui, porque essa inversão é algo comum que a banca FCC gosta de fazer. A alternativa correta da questão se encontra na letra C. Sempre que eu passo na frente da casa de Rose, o cão late. Se o cão late, então, o gato Mia, o bebê chora e o guarda-pita. Quando o bebê chora e a babá não estão em casa, a mãe não dorme. Se a mãe não dorme e a babá não estão em casa, então... Aqui nós temos um argumento lógico. E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar essas proposições para poder a gente discutir como resolver a questão. Temos aqui as três proposições e a nossa conclusão. A primeira proposição que nós temos é esse sempre que eu passo na frente da casa de Rose, o cão late. Aqui é o condicional, tá? É um sim, então. Se eu passo na frente da casa de Rose, então, o cão late. Aqui eu vou ter também um condicional, aqui ele já colocou direto, né? Colocou um sim, então. Se o cão late, se o cão late, então, o gato Mia, o bebê chora e o guarda-pita. E nós temos aqui esse quando. O quando também representa para nós um condicional. É uma condição. Quando, no caso, se o bebê chora e a babá não estão em casa, então, a mãe não dorme. Considero também esse condicional. A questão me dá um condicional. Ela diz o seguinte, se a mãe dorme e a babá não está em casa, então, é justamente o que nós queremos saber. Queremos saber o que está aí depois desse então. Aqui eu vou chamar de premissa 1, 2 e 3. Então, aqui eu tenho a primeira premissa, premissa 1, premissa 2 e premissa 3. E aqui eu vou ter nossa conclusão. Para que esse argumento seja um argumento válido, eu tenho que juntar as premissas P1, P2, no caso aqui, P2 e P3 e levar a minha conclusão. E esse argumento vai ser válido se esse resultado lógico aqui for verdadeiro. Então, eu tenho aí um conjunto com três premissas que são proposições compostas que quando unidas através de uma conjunção vão me levar a uma conclusão. Essa conclusão aí não necessariamente tem que ser verdadeira, mas eu posso considerar para um argumento válido a seguinte situação. Todas as premissas verdadeiras e aí decorre, sim, uma conclusão verdadeira. E por que tem que ser verdadeiro? Aí eu vou entrar na tabela verdade. Quando nós temos a tabela verdade de uma proposição condicional, deixa eu colocar mais para cá, tá? Que eu vou usar muito a tabela verdade, mas eu já vou colocar mais para cá. Proposição P e Q. Quando nós temos uma proposição condicional, verdadeiro com verdadeiro, gera um resultado lógico verdadeiro. Verdadeiro com falso gera um resultado lógico falso. Falso com verdadeiro gera um resultado lógico verdadeiro e verdadeiro com... E, aliás, falso com falso gera um resultado lógico verdadeiro. Então, o que eu estou falando para você? Estou falando o seguinte, que se o valor lógico desse pacote aqui, que são as premissas 1, 2 e 3, quando unidas por uma conjunção for verdadeiro, o meu condicional precisa que a conclusão seja verdadeira para poder ser válido, para poder ter um resultado lógico verdadeiro. Beleza? Então, estou com essa situação aqui. Só que a minha premissa, o meu P aqui na questão, ele corresponde aqui a todas essas premissas. Então, eu tenho que fazer o seguinte, essas premissas todas têm que ser verdadeiras e a minha conclusão também tem que ser verdadeira para poder ter o argumento válido. Tudo bem. Só que essa primeira parte aqui do meu condicional é um conjunto de premissas que estão ligadas por um conectivo. Que conectivo é esse? É uma conjunção. Então, vou fazer aqui do lado a tabela verdade da conjunção. P e Q só será verdadeiro se as proposições que o compõem forem verdadeiras. Por isso que a gente está garantindo aqui que eu vou ter verdadeiro e verdadeiro e verdadeiro, levando a uma conclusão que também é verdadeira para que a composição do meu argumento seja válida. Então, teoricamente, é o que nós temos. Por isso que na questão a gente faz todo mundo verdadeiro e aí analisa. Aqui, nesse caso, como eu tenho um condicional verdadeiro, meu condicional é verdadeiro, significa que essa parte aqui é verdadeira, essa conjunção. E a segunda parte, que é o que eu quero colocar aqui, que é justamente o que nós vamos encontrar na questão como resposta, ela também vai ser verdadeira. Porque aí eu vou ter um condicional verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com verdadeiro, gerando resultado lógico verdadeiro, que é justamente a nossa resposta. Agora, a gente vai estar utilizando aqui, aqui falso, falso e falso. A gente vai estar utilizando a tabela verdade e aplicando, e eu vou fazer com cores, para a gente não se confundir. Então, eu vou marcar certinho aqui as cores. A primeira que eu vou marcar vai ser essa. Então, aqui eu tenho uma proposição do tipo conjunção, e eu estou dizendo que ela é verdadeira. Quais são as garantias que eu tenho quando eu coloco uma conjunção verdadeira? Eu garanto que ambas as proposições que estão compondo são verdadeiras. Então, se eu tivesse aqui três proposições ligadas por um i, e eu dissesse que é verdadeiro, significa que todo mundo é verdadeiro. Aí, aqui embaixo, eu vou colocar o valor lógico da proposição. Volto aqui a canetinha, vou colocar um rostinho para ficar diferenciado. Verdadeiro com verdadeiro. Com esses valores lógicos, com esses valores lógicos aqui individuais, no caso das proposições simples, a gente vai fazer a análise de P1, P2 e P3. Certo? Lembrando que são proposições, todas elas são proposições do tipo condicional. Aí, aqui eu vou procurar. Tem alguma dessas proposições que fale da mãe? Tem essa daqui. Tem essa daqui que fala da mãe. A mãe não dorme. Só que eu sei que isso aqui vai ser falso, porque o verdadeiro é que ela dorme. Aí, em cima dessa proposição, eu coloco um Fzinho. Aqui é falso, certo? E agora eu vou analisar esse pacote. Vou analisar todo esse pacote aqui para poder a gente verificar qual é o valor lógico. Aqui, nessa proposição, é falso. Beleza. A babá não está em casa, eu tenho o valor lógico dessa proposição. Então, eu vou colocar também. Vou marcar ele aqui certinho. A babá não está em casa. É justamente essa proposição que está logo abaixo. E é uma proposição verdadeira. Coloco o Vzinho. Vou colocar aqui o Vzinho em cima dela. Aqui, nós temos uma conjunção e eu preciso descobrir se o bebê chora ou não chora. Então, já vou descobrir aqui se esse bebê chora ou não chora. Como é que eu vou descobrir isso? Ora, se essa proposição aqui, que está depois do meu então, ela é falsa, eu já tenho a segunda parte do meu condicional falso. Então, ou vai ser esse, ou vai ser esse. Só que eu preciso que o condicional seja verdadeiro. Para que o condicional seja verdadeiro, eu preciso do seguinte. Eu preciso que a primeira parte seja falsa. Vou recapitular isso aqui. Só para a gente fixar certinho. Você tem uma proposição composta do tipo condicional. Foca aqui só no condicional. Seu condicional tem que ser verdadeiro. Então, você tem três opções. Três combinações de proposições para encontrar o resultado lógico verdadeiro. Só que você já tem a segunda parte. A segunda parte é falsa. Então, agora vai cair para duas opções. Ou você vai ter essa opção aqui, ou você vai ter essa. Só que se eu for para a segunda linha, o resultado lógico vai ficar falso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou garantir. Eu vou garantir que todo esse pacote aqui, agora eu vou circular com o vermelho, todo o pacote, tá? Toda a proposição. Para que eu tenha aqui a minha proposição composta verdadeira, eu preciso que esse pacote seja falso. Eu preciso que esse pacote seja falso. Então, eu tenho aqui o meu i. Estou fazendo o mais pausado possível. Eu tenho o meu i. Vou pegar esse i e vou analisar aqui dentro da minha tabela verdade. Ora, eu preciso que o meu i seja falso. Eu tenho três opções para que a minha conjunção seja falsa. Mas dessas três opções, quantas delas têm a segunda parte verdadeira? Só tem essa. Então, se eu tenho essa segunda parte verdadeira, para que essa conjunção fique falsa, eu descubro aqui que o bebê chora é uma proposição que é falsa. Porque aí a gente junta o falso com o verdadeiro e encontra o valor lógico falso. Com o verdadeiro, na minha conjunção, eu encontro o valor lógico falso. Quando eu encontro esse valor lógico falso, encontrando aqui o valor lógico falso dessas duas proposições, que é a composição, não precisa ter pressa. É só fazer aqui certinho e com certeza vai fixar o conteúdo. O resultado lógico é falso. Aí eu vou trabalhar com esse falso e com esse outro aqui, fazendo um condicional. Falso com falso, gera o resultado lógico verdadeiro. Beleza. Para que serve isso? Serve para a gente encontrar os valores lógicos das proposições simples. Então, aqui eu já tenho certinho. Vou marcar. Já está feito. Então, você vai marcando. Então, eu marquei aqui também que eu já tenho o valor lógico dessa proposição. E a gente vai colocando aqui em cima para depois utilizar aqui na composição para fazer aqui a nossa resposta, que isso aqui tem que ser verdadeiro. Agora, a gente vai pegar aqui esses valores lógicos e vai vir para P2. Basicamente, você faz a resolução de baixo para cima. Vamos ver aqui se tem algum que fala do bebê. Tem esse aqui. O bebê chora. Só que o bebê chora, a gente já sabe o valor lógico. O valor lógico aqui é falso. Então, independente do que você vai colocar aqui em um guarda-pita, você pode colocar verdadeiro, você pode colocar falso. O fato de você ter na tua conjunção uma proposição que é falsa, quando você juntar essas duas, mesmo que você não saiba o valor lógico do guarda aqui, se ele vai apitar ou não, o resultado lógico disso aqui é falso. Para que você tenha o teu... Deixa eu até colocar até aqui, né? O gato Mia também. Ele vai entrar, né? E aqui eu não tenho nada sobre o gato. Então, tanto o gato quanto o guarda, mesmo que eu não saiba o valor lógico deles, porque aqui essa vírgula indica que aqui também é uma conjunção, significa que o resultado vai ser falso. Só o fato de ter essa proposição aqui sendo falsa, mesmo que eu não saiba quais são os valores lógicos das outras, eu consigo, ó. Mesmo que eu não saiba aqui quais são os valores lógicos dessa proposição, o gato Mia, e da proposição lá do guarda-pita ou não, mesmo que eu não saiba eu vou colocar aqui uma interrogaçãozinha, eu já garanti que isso aqui vai ser falso. Então, todas as vezes que você tem uma conjunção A e B e C e D, para lá, se um deles for falso, tudo fica falso. Mesmo que você não consiga definir aqui os dois valores, você já consegue dizer que é falso. E para que serve isso aqui? Quando isso acontece, é muito bom. Por que é muito bom? Porque tudo que tiver relação com o gato Mia e com o guarda-pita, você não vai marcar na tua questão, porque você não consegue definir aqui o valor lógico. Então, nas alternativas que estiver falando do guarda e que estiver falando do gato, você já pode até arriscar. Então, aqui ele coloca o gato não Mia, está fora, o gato não Mia, está fora, aqui ele fala que o guarda não apita, está fora, e aqui o guarda não apita. Note que sobrou só essa alternativa. Você já pode marcar aqui que a alternativa é certa. Mas eu vou encontrar todos os valores lógicos e a gente vai ver que essa alternativa gera para nós o valor lógico verdadeiro. Então, se aqui é falso, eu garanto aqui que o cão late é uma proposição falsa. Vou colocar aqui o valor lógico dela. Vou marcar aqui também de amarelo. Fica tudo padrãozinho. Esse aqui eu tenho e esse aqui eu tenho. Esse o bebê chora eu peguei do P3 e cheguei à conclusão aqui que o gato late, o cachorro late, gato late. É uma proposição falsa. Para que eu tenha aqui falso com falso no meu condicional, no meu sim, então, gerando o resultado lógico verdadeiro. Beleza. Vamos para o próximo. Agora aqui em cima eu tenho qual é o valor lógico do gato late. O gato late, o cão late. O cão late é uma proposição falsa. Vou marcar aqui em cima. Então, aqui eu tenho essa informação. Essa informação eu consegui aqui em P2. E aí eu concluo também que passo na frente da casa de Rose é uma informação que também é falsa. Isso aqui também é falsa. Agora, se a gente analisar aqui essa proposição, não passo na frente da casa de Rose é uma proposição verdadeira, porque eu estou vendo aqui que passo vai ser falso. O conectivo aqui é um i e o cão não late também vai ser uma proposição verdadeira. E aí, verdadeiro com verdadeiro é a única linha aqui que na minha conjunção gera o resultado lógico verdadeiro. Portanto, o que nós vamos colocar aqui dentro é o que está na alternativa de letra c. O que está lá na letra c é uma proposição composta verdadeira. e aí nós vamos ficar com o verdadeiro verdadeiro gerando o resultado lógico verdadeiro. Questão 13 da FCC. Aos domingos, como pizza no jantar ou não tomo açaí, corro ou jogo futebol, tomo açaí ou não corro. Se no último domingo não joguei futebol, então, aqui dá para a gente construir um argumento lógico que seja válido. Então, eu vou considerar aqui a premissa 1, premissa 2, premissa 3 e aqui vai ser nossa conclusão. Então, na lógica de argumentação eu vou ter o seguinte, premissa 1 com a premissa 2 com a premissa 3 vai me levar à conclusão. Para que o meu argumento seja válido, o resultado lógico desse conjunto, dessa proposição composta tem que ser verdadeiro. Para que ele seja verdadeiro, eu tenho três opções. Eu vou fazer a tabela verdade aqui da proposição condicional. Se P, então Q. Como é que fica a tabela verdade? Colocamos aqui duas proposições quaisquer, P e Q. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, aqui falso com verdadeiro e falso com falso. Quando nós temos um condicional, para que o condicional seja verdadeiro, eu tenho três opções. A única opção que não gera um condicional verdadeiro seria aqui verdadeiro na primeira parte e falso na segunda. O que isso implica dizer dentro da lógica de argumentação? E quando eu tenho as premissas verdadeiras, tanto P1, P2 quanto P3, decorre que a minha conclusão também tem que ser verdadeira. Então, se eu considerar que essas premissas, todas elas são verdadeiras, eu vou ter uma conjunção que é verdadeira e a minha conclusão também tem que ser verdadeira. Lembrando da tabela verdade lá da conjunção, P e Q, verdadeiro, falso, falso e falso. Para que a minha conjunção seja verdadeira, todas as proposições, não só P e Q, se eu tiver P unido aqui com Q, com R, com S, com quantas for, se eu tiver pelo menos uma falso, o resultado lógico é falso. Para que eu garanta que o resultado lógico é verdadeiro, todas as proposições têm que ser verdadeiras, todas as proposições simples. Então, aqui eu vou considerar verdadeiro, aqui também vai ser verdadeiro e aqui também. Então, já garanti aqui que todas as premissas são verdadeiras. Agora, na minha conclusão, eu preciso que a conclusão também seja verdadeira para ter o argumento sendo válido. Essa conclusão precisa ser verdadeira. E eu já tenho uma pequena informação aqui que não jogou futebol. E se eu considerar que essa informação é verdadeira, porque ele está colocando aqui se no último domingo não jogou futebol, se isso aqui é verdade, então o que acontece? Eu preciso colocar aqui nesse espacinho uma proposição que seja verdadeira. Então, uma dessas aqui é verdadeira e as demais serão falsas. Com essa informação, com essa informação aqui, não joguei futebol, eu consigo analisar aqui minhas premissas. Onde tem alguma informação com relação ao futebol? Aqui, só que essa fala que joga futebol na premissa P2. Então, é uma informação falsa. Então, isso aqui é falso. Obriga que aqui corro seja uma informação verdadeira. Lembra que se eu colocar aqui P ou Q, eu vou ter verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Se eu tenho a primeira parte, a segunda parte, não a primeira, a segunda parte falsa, eu vou ter isso aqui, segunda parte falsa. Agora, eu estou analisando essa proposição aqui composta. A primeira tem que ser verdadeira para ter o resultado lógico verdadeiro. E lembre-se que eu tenho que garantir isso aqui todo mundo verdadeiro, verdadeiras, no caso, as premissas. Então, aqui ficou verdadeiro. Quando eu olho para baixo, aqui para P3, em P3 tem aqui não corro. Olha só, não corro. Se corro é verdade, o que vai ser não corro? Não corro vai ser falso. E aí, tomo açaí, passa a ser uma proposição verdadeira. Vou colocar aqui, já marquei, já fiz, ela é verdadeira. E agora, a gente analisa a última, não tomo açaí, vai ser uma proposição falsa, e como pizza no jantar vai ser verdadeira. Então, vamos lá, aqui é falso e aqui é verdadeiro. como aqui todas as respostas, todas as respostas têm conjunção, tem o I, para que seja verdadeiro, eu preciso que todas as informações sejam verdadeiras. Aí, eu vou analisar. Corri, verdadeiro. Não comi pizza no jantar é falso, porque eu estou vendo aqui que comi pizza no jantar é informação verdadeira. Então, não é a letra A. Isso aqui, eu já posso eliminar. Vou apagar aqui para despoluir. Não corri é falso, não corri é falso, comi pizza no jantar é verdadeiro. Isso aqui, eu tenho também o resultado lógico falso, não é o que eu quero. Fora. Agora, eu tenho aqui, não comi pizza no jantar, eu sei que comi pizza, então, isso aqui também é falso, já posso pular para a próxima. Não pode ter nenhuma proposição simples falsa. Não corri, não corri é falso, certo? E não tomei a sair também é falso. Então, falso e falso, resultado lógico é falso, está fora. Sobrou só a última. Corri, verdadeiro, tomei a sair também é verdadeiro. Na minha conjunção, verdadeiro com verdadeiro gera um resultado lógico verdadeiro. Colocando aqui essa informação, corri e tomei a sair, tomei a sair, opa, a sair, eu vou ficar com a proposição aqui do tipo condicional na minha conclusão, que é verdadeira, porque aqui é verdadeiro, verdadeiro com verdadeiro gera um resultado lógico verdadeiro na minha condicional e eu vou ter um argumento válido. Então, alternativa correta da questão, letra E. Todo sábado, Sabrina vai ao parque ou vai ao cinema, acorda cedo ou não vai ao parque e janta fora ou não vai ao cinema. Se no último sábado, não jantou fora, então é verdade que... Então, nesse caso, a gente vai usar essa informação como uma proposição simples verdadeira e vai analisar todas essas proposições compostas. Todas têm que ser verdadeiras para poder termos um argumento válido. Aqui é a premissa 1, premissa 2 e premissa 3. A junção dessas premissas P1, P2 e P3 tem que me levar a uma conclusão. Para que esse argumento seja válido, para que ele seja válido, o resultado lógico dessa proposição tem que ser verdadeira. só que aí eu posso fazer o seguinte, eu posso considerar todas as premissas verdadeiras e aí decorre que a minha conclusão também tem que ser verdadeira para poder eu ter um resultado lógico verdadeiro. Estou trabalhando aqui com a proposição condicional. Se você não lembra da tabelinha verdadeira da condicional, eu vou colocar aqui do lado. quando você tem duas proposições P e Q verdadeiro com verdadeiro verdadeiro com falso falso com verdadeiro e falso com falso ela só tem uma linha que vai ser falsa que é essa daqui. Vera Ficha é falsa. O restante é verdade. E aí como o meu argumento tem que ser válido eu preciso de uma dessas aqui. Ou essa ou essa ou essa se eu considerar que a primeira parte é verdadeira obrigatoriamente a segunda parte também é e é justamente isso que nós vamos fazer esse teste. Eu vou considerar que tudo isso aqui é verdadeiro. Tudo isso aqui é uma proposição composta verdadeira formada pelas premissas P1, P2 e P3 e consequentemente a minha conclusão também será verdadeira. E aí nesse caso é justamente o que a questão pede. É verdade que é Sabrina. Então qual dessas proposições aqui é uma proposição que é verdadeira? Para que a gente descubra eu preciso eu preciso dos valores lógicos de cada uma dessas proposições simples. O que eu já sei é que ela não jantou fora. Então usando essa proposição e aplicando aqui deixa eu colocar aqui o símbolo do condicional que eu até esqueci vou fazer aqui o ou P ou o que aqui é um se então e aqui é um ou então verdadeiro 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 e falso eu tenho três opções para que o meu resultado lógico no ou seja verdadeiro. quando eu tenho ambas as proposições verdadeiras ou quando eu tenho uma das duas nesse caso nesse caso obrigatoriamente eu tenho que ter pelo menos uma proposição verdadeira para poder as minhas premissas ficarem verdadeiras. posso ter as duas mas pelo menos uma eu tenho que ter verdadeira. Quando eu coloco aqui na premissa P3 que janta fora isso aqui é falso porque a verdade é que no último sábado não jantou fora e agora eu vou analisar o que acontece com vai ao cinema. Como eu tenho um ou e eu preciso garantir que ele seja verdadeiro essa proposição aqui não vai ao cinema é verdadeiro. Aí você coloca ela aqui do lado proposições que são verdadeiras você vai ter aqui não vai ao cinema não vai ao cinema beleza é uma proposição verdadeira agora com essa informação você analisa as demais premissas você vai procurar outra premissa que tenha aqui alguma coisa com relação ao cinema você vai encontrar ela aqui em cima só que aqui está dizendo que vai e o que é verdade é que ela não vai então vou escrever lá em cima que é falso coloco um Fzinho aqui obrigo aqui a vai ao parque ser verdadeiro então tenho outra informação pego essa informação e coloco na minha listinha de informações verdadeiras vai ao parque vai ao parque pronto agora vamos para a próxima aqui eu tenho que não vai ao parque então essa informação aqui não vai ao parque é falsa obrigando aqui acordar cedo ser a informação verdadeira então acorda cedo beleza tendo essas informações o que você vai fazer agora você vai vir aqui nas alternativas e vai procurar a informação que tem uma conjunção verdadeira lembrando que aqui é uma disjunção é um ou se eu tiver aqui uma conjunção vou usar aqui esse espacinho se eu tiver um i aqui nós vamos ter o chapéuzinho e aí nós vamos ter falso falso e falso para que o meu i seja verdadeiro eu preciso que todas as proposições no caso ambas as proposições sejam verdadeiras agora ficou simples de analisar porque eu vou analisando de acordo com o que eu tenho aqui de informação acordou cedo é verdade acorda cedo foi ao parque não não vai ao parque ou não vai vai ao parque então já achei foi ao parque então encontrei as informações corretas é a letra A já posso marcar ia me confundindo aqui só que eu vou analisar todas as outras eu preciso analisar todas as outras para poder ter certeza do que eu estou fazendo foi ao parque é verdade e foi ao cinema não note que aqui não vai ao cinema é que é verdadeiro está aqui deixei ela aqui como ele está dizendo aqui que foi ao cinema esse aqui está fora então está errado vou olhar o próximo acordou cedo acordou foi ao cinema não foi ao cinema então fora também não foi ao parque está fora porque eu sei que a Sabrina vai ao parque está fora aqui o nem significa que não às vezes aparece o nem no contexto quando apareceu o nem quer dizer e não então essa frase aqui ficou não foi ao parque e não foi ao cinema não foi ao cinema só que não foi ao cinema está correto é verdadeiro só que aqui não foi ao parque é falso porque eu sei que ela vai ao parque beleza paga isso aqui isso aqui está fora também e a letra E não acordou cedo está errado porque eu sei que acordou cedo e beleza alternativa correta na questão pode marcar sem sombra de dúvidas vai estar na letra A só recapitulando esse tipo de questão como é que você vai fazer você vai pegar essa informação que está lá na parte final do enunciado que é essa daqui vai ser tua proposição simples verdadeira e você vai usar essa proposição dentro das proposições compostas que são essas aqui e são proposições compostas também verdadeiras para poder chegar à tua conclusão a tua conclusão sempre vai ser formada nesse tipo de questão por proposições simples que tem um resultado lógico verdadeiro quando analisadas aqui dentro das alternativas por que eu falo quando analisadas porque aqui ele colocou uma conjunção colocou o i ele poderia ter colocado por exemplo o se então se acordou cedo então tal coisa e aí você teria que construir aqui na tabela verdade uma proposição composta com resultado verdadeiro então presta bastante atenção que com certeza você vai acertar a questão que vem aparecer na tua prova sobre argumentação lógica questão 15 da FCC João não viaja no feriado caso Joana esteja na capital ou o time de João não jogue se João viajou no feriado então olha só o que nós temos aqui de informações nós temos que o João viajou no feriado isso aqui é uma informação verdadeira e nós temos aqui um condicional disfarçado esse condicional ele funciona da seguinte forma quando eu tenho o caso significa que eu tenho uma relação de causa e efeito se Joana estiver na capital ou o time de João não jogar ele vai ele não vai viajar no feriado então vou ter que transformar essa proposição aqui numa proposição condicional olha só como é que ela vai ficar vai ficar assim se Joana está na capital ou o time de João não joga então o João não viaja no feriado só que nesse caso a questão ela diz que o João viajou aqui ó se João viajou no feriado se essa informação é verdadeira o que que acontece aqui na minha proposição composta essa minha proposição composta também é uma proposição verdadeira eu tenho essa informação aqui João não viaja no feriado sendo uma informação falsa o que eu estou considerando aqui que ele viajou se João viajou no feriado o que que aconteceu tá e agora eu vou precisar analisar utilizando a tabela verdade então vou fazer aqui a tabela verdade da proposição condicional colocamos duas proposições se P então Q verdadeiro com verdadeiro gera um resultado lógico verdadeiro verdadeiro com falso gera um resultado lógico falso falso com verdadeiro gera um resultado verdadeiro e falso com falso também gera um resultado lógico verdadeiro beleza isso aqui é pra minha condicional como eu já sei que a minha condicional ela é verdadeira essa informação aqui ela é totalmente verdadeira é uma proposição composta do tipo condicional que agora já está organizada aqui nós temos o sim então é um sim então verdadeiro e nós temos a segunda parte aqui falsa então olhando aqui pra minha tabela verdade a minha tabela verdade da condicional tem que ser verdadeira e a única opção que eu vou ter aqui pra que ela seja verdadeira com a segunda parte falsa é que a primeira parte seja falsa também então toda essa proposição aqui é Joana está na capital ou o time de João não joga é uma proposição falsa e a minha resposta aqui tem que ser uma proposição verdadeira então o que que eu vou fazer eu vou negar se eu negar essa proposição que é falsa se eu fizer a negação ela vai ficar o que verdadeira verdadeira e é isso que a gente vai fazer só que a minha proposição aqui é uma proposição do tipo ela é do tipo disjunção aparece um ou então aqui eu tenho eu vou chamar essa proposição aqui de a aqui eu tenho um ou e essa proposição aqui é b esse conjunto é uma proposição falsa se eu fizer a negação eu vou passar a ter uma proposição verdadeira como que a gente faz a negação do ou negação de uma proposição do tipo disjunção p ou q nós vamos negar ambas as proposições então vou negar a proposição p vou negar a proposição q e vou trocar o ou pelo i só em saber que a gente vai ter que trocar esse ou pelo i para que a proposição fique verdadeira a gente já consegue eliminar algumas alternativas na questão olha só o ou vai ter que sair então onde tem o ou eu já vou eliminar tanto a letra e quanto a letra b não pode ser porque quando eu fizer a negação o ou vai sair esse ou vai sair vai dar origem a um i então vou fazer na própria frase aí você vai vir aqui você vai riscar esse ou vai colocar um i beleza fiz o i agora como que eu nego a primeira parte se aqui está joana está na capital vai ficar que joana não está na capital fiz a negação como que eu nego aqui o outro lado para fazer essa negação nesse caso como já tem esse não aqui a gente só remove não precisa adicionar outro é só retirar esse aqui feito isso agora a gente analisa qual das alternativas é a alternativa correta joana não estava no caso não estava na capital e o time de joão joga então vamos procurar aqui joana não estava na capital não estava na capital e o time de joão jogou organizando aqui gramaticalmente ficaria a alternativa correta na letra a note que nas demais alternativas eu vou ter aqui que o time não jogou essa aqui já tinha aí da b e a e aqui vai embora porque não tirou esse não e aqui também não tirou não lá fora então só em olhar aqui a gente já vê que a alternativa correta sem sombra de dúvidas vai ser a da letra a nós vamos ficar aqui com não a eu chamei de a proposição e aqui não b então alternativa a podemos marcar e seguir para a próxima questão em uma festa se carlos está acompanhado ou está feliz canta e dança se na última festa em que esteve não dançou olha só não dançou então carlos necessariamente como que a gente resolve esse tipo de questão esse tipo de questão necessariamente você deve conhecer tabela verdade para poder nós aplicarmos aqui resolvemos o problema de forma tranquila vou mostrar para você como é que resolve olha só você tem aqui uma proposição condicional se carlos está acompanhado ou está feliz canta e dança e na última na última festa ele não dançou então essas informações são duas informações que são verdadeiras e a partir dessas informações nós vamos analisar aqui o que acontece com todas as proposições simples então como carlos não dançou carlos não dançou quando nós analisamos aqui esse condicional essa parte aqui ó canta e dança fica falso então isso aqui é falso aí eu vou entrar na primeira tabela verdade primeira tabela verdade que nós vamos analisar é a tabela verdade da conjunção que é o i vou montar aqui pq considera aqui duas proposições coloca aqui a conjunção entre essas proposições verdadeiro com verdadeiro verdadeiro com falso falso com verdadeiro e falso com falso quais são os resultados lógicos que nós temos aqui na conjunção do nosso i verdadeiro falso falso e falso e aí o que que implica o que que implica na nossa resolução ter aqui esse dança sendo falso implica que mesmo que você coloque aqui verdadeiro ou que coloque falso no canta o resultado lógico dessa proposição aqui primeiro a gente vai analisar essa segunda parte aqui do nosso condicional o resultado lógico aqui já está garantido como falso mesmo que você coloque aqui se você colocar verdadeiro vai ficar verdadeiro e falso que dá o resultado lógico falso se você vier aqui e colocar que é falso vai ficar falso com falso que também gera um resultado lógico falso quando isso acontece quando isso acontece nós colocamos o seguinte que essa informação aqui tanto faz ser verdadeiro ou falso portanto como eu não consigo determinar o valor lógico dessa proposição canta tudo que estiver relacionado a canta na nossa na nossa questão nas alternativas a gente já pode eliminar então eu não sei se ele não cantou ou se cantou esses dois aqui estão fora agora eu vou analisar a primeira parte aqui do meu condicional esse meu antecedente como é que funciona o meu antecedente eu vou trazer para cá as informações só do se eu tenho se eu tenho uma proposição aqui que eu vou estar chamando essa proposição de A se A então para ficar bem claro então B e o resultado lógico disso aqui eu tenho que garantir que é verdade essa segunda parte a minha proposição B eu já sei que é falsa essa minha proposição A que é todo esse pacote aqui que eu coloquei dentro desse retângulo eu não sei ainda mas o que eu posso fazer eu posso olhar a tabela verdade então eu venho aqui na tabela verdade se P então Q aqui eu tenho um C então e aí eu vou ter verdadeiro falso verdadeiro e verdadeiro vou marcar certinho aqui o que eu preciso dessa tabela no meu condicional meu condicional precisa ser verdadeiro então eu tenho três opções beleza eu tenho três opções mas eu só tenho uma opção onde a segunda parte sendo falsa porque essa linha aqui eu já tenho que eliminar eu não posso ter essa situação aqui essa situação lá para o meu condicional não posso ter porque o meu condicional é verdadeiro então eu teria aqui essas três como eu sei que a segunda parte é falsa a gente já verificou que é falsa a primeira parte também tem que ser falsa então eu já descobri aqui o valor lógico só que essa primeira parte que é a minha proposição ela não é uma proposição simples ela é uma proposição composta do tipo de junção eu tenho aqui um ou essa proposição ela é uma proposição falsa como que eu faço para que uma proposição falsa ela se torne verdadeira basta negar então eu vou pegar essa proposição que é uma proposição falsa e vou negar quando eu negar essa proposição ela vai passar a ser o que? verdadeira e vai ser justamente a nossa resposta então vamos lá fazendo a negação vou fazer aqui nesse espaço eu vou tirar essa parte aqui a gente já já usou aqui para interpretar qual seria o valor lógico então eu vou usar o seguinte como eu tenho uma proposição do tipo disjunção que é o ou é importante você saber os nomes dos conectivos então eu tenho um ou que é uma disjunção ele é representado pelo um vizinho como que eu faço a negação dessa disjunção a negação da disjunção eu vou negar ambas as proposições vou negar aqui tanto a proposição p quanto a proposição q e vou trocar o ou pelo i então nas minhas respostas tem que ter o i por isso que a questão coloca o mais o mais indica o i também então o mais é igual ao i e o nem ele indica que é e não então aqui dentro das minhas alternativas onde tem o mais é i e onde tem esse nem quer dizer e não agora sim a gente consegue fazer a negação para fazer a negação dessa proposição carlos está acompanhado ou está feliz nós vamos ficar com ele não não está acompanhado não estava no caso né por causa do tempo verbal não estava acompanhado acompanhado do acompanhado e tá e não tá e não estava o que não estava feliz essa é a nossa resposta só que quando nós procuramos aqui no no texto não tem por que que não tem porque ele transformou esse e não em um nem esse não ele colocou como nem não estava acompanhado nem estava feliz portanto a alternativa correta na questão se encontra aqui na letra c não estava acompanhado nem estava feliz o inspetor de uma escola percebeu uma porta quebrada identificou pelas imagens do sistema de segurança que foi pelo menos um dentre quatro alunos o responsável pelo dano ele sabe que se gustavo não teve participação então henrique teve entre henrique e igor exatamente um teve participação joão teve participação se somente se igor teve participação para não prejudicar seus amigos João falando a verdade assumiu ter participação o que permite concluir que todos os responsáveis pelo dano foram então aqui nesse caso nós temos que o João assumiu a participação então essa informação aqui é uma informação verdadeira vou colocar um vezinho aqui em cima nesse caso nós temos uma proposição onde é uma proposição composta do tipo bicondicional vou ter que fazer aqui a tabela verdade desse bicondicional colocamos aqui duas proposições quaisquer P e Q verdadeiro com verdadeiro verdadeiro com falso falso com verdadeiro e falso com falso meu bicondicional se somente se ele é representado por uma seta dupla então vou colocar aqui a setinha dupla quando que o meu bicondicional ele vai ser verdadeiro quando ambas as proposições tiverem o mesmo valor lógico então por exemplo aqui se é verdadeiro e aqui também verdadeiro verdadeiro e falso vai ser falso falso e verdadeiro vai ser falso e falso com falso também é verdadeiro o que aconteceu aqui nesse caso foi que a informação que ele me deu para começar a resolução é que o João teve participação ele assumiu para não prejudicar seus amigos falando a verdade ele assumiu ter participação então isso aqui é verdade como é um bicondicional se somente se para que seja verdadeiro sabendo que a primeira parte é verdadeiro a segunda também tem que ser então vou considerar aqui o seguinte Igor teve participação verdade então por enquanto eu já sei que o João e o Igor eles tiveram participação com essa informação a gente analisa aqui a segunda informação entre Henrique e Igor exatamente um teve participação como eu sei que o Igor teve o Henrique não teve e aí olhando aqui para para as informações eu tenho aqui nesse condicional porque aqui eu tenho um sim então e aí eu vou precisar montar também a tabela verdade já vou colocar aqui do lado se P então Q no meu condicional eu vou ter verdadeiro falso verdadeiro e verdadeiro olha só o meu condicional precisa ser verdadeiro esse condicional porque são as informações que ele sabe todas essas informações são verdade analisando a primeira informação eu vou chamar aqui de P1 premissa 1 premissa 2 e premissa 3 na premissa 3 na informação 3 João teve participação foi o que eu recebi aqui ele falou a verdade concluir que o Igor teve participação olhei aqui a premissa 2 vi que o Henrique ele não teve tá por quê? porque se o Igor teve exatamente 1 teve participação então o Henrique não teve olhando aqui na minha premissa 1 na premissa 1 eu tenho um condicional então eu montei a tabela do condicional esse meu condicional ele precisa ser verdadeiro então nós vamos ter uma dessas três linhas aqui essa essa que fica falso que é quando eu tenho verdadeiro e falso não vai ocorrer deixa eu tirar aqui de evidência para a gente verificar certinho essa informação aqui não vai acontecer como eu sei que o Henrique não teve quando eu coloco aqui no condicional que ele teve essa informação é falsa e aí eu vou ficar com o seguinte a segunda parte do condicional e o resultado dele na tabela verdade o resultado é verdadeiro e a segunda parte é falsa porque essa linha aqui eu não vou estar utilizando isso aqui está fora isso aí vai obrigar que a primeira parte seja falsa então como eu estou colocando aqui que Gustavo não teve participação isso aqui é uma informação falsa o que eu vou concluir que ele teve a informação verdadeira vai ser que ele teve participação então nós temos o João que confessou aqui ter participação o Gustavo que teve participação porque eu encontrei aqui na premissa 1 que isso aqui é falso então ele teve participação e o Igor então esses três aqui foram os responsáveis pelo dano alternativa correta da questão João Gustavo e Igor letra D se estou inspirado escrevo um poema em 10 minutos se escrevo um poema em 10 minutos então é inverno eu só escrevo poemas no verão ou no inverno meu último poema foi escrito no verão o que permite concluir logicamente que ao escrever meu último poema eu então nós temos duas proposições do tipo condicional duas condicionais que são verdadeiras e sabemos aqui que ele escreveu o poema no verão então analisando esses condicionais nós vamos ter o seguinte é inverno? não então essa proposição aqui é uma proposição falsa para resolver essa questão eu preciso construir a tabela verdade para fazer a análise então tem aqui duas proposições P e Q faço o condicional entre essas proposições monto aqui a tabela verdade rapidinho a gente monta essa tabela verdade coisa de um minuto e aí eu vou ter apenas a segunda linha que é falsa verdadeiro com falso sendo falso e as demais sendo verdadeiras agora a gente vai fazer a seguinte análise olha só o que nós temos nós temos proposições condicionais que são verdadeiras então vamos trabalhar com uma dessas três linhas e sabemos que essa segunda parte nessa segunda proposição ela é falsa então o que que vai é... o que que vai acontecer? a primeira parte também tem que ser falsa então daqui a gente vai encontrar o valor lógico dessa proposição aqui escreva um poema em 10 minutos que também é uma proposição falsa e eu vou usar esse valor lógico aqui em cima escreva um poema em 10 minutos vai ser falso e de forma análoga né essa parte aqui ó estou inspirado tem que ser falsa também pra quando fizermos aqui o condicional falso com falso ter um resultado lógico verdadeiro beleza tendo os valores lógicos das proposições sabendo aqui os valores lógicos a gente consegue analisar qual das alternativas apresenta um resultado lógico verdadeiro eu vou precisar procurar aqui sempre a que apresenta o resultado verdadeiro estou inspirado ou estava inspirado é falso então não é o que eu quero tá não estava inspirado como essa proposição ela é uma proposição falsa se eu fizer a negação se eu escrever aqui não estava inspirada ela passa a ser verdadeira portanto é a nossa alternativa correta a gente pega uma proposição que é falsa e faz a negação dela ela passa a ser verdadeira então negando estou inspirado eu vou encontrar aqui não estava inspirado olha só o que nós temos nas outras alternativas e vale a pena discutir essas alternativas escrevi em 10 minutos o poema não tá agora nessa daqui escrevi em mais de 10 minutos e aqui vai aparecer o menos é interessante sempre observar esse tipo de situação porque quando eu tenho essa proposição aqui que é falsa escrevo o poema em 10 minutos se eu negar essa proposição quando eu fizer a negação dessa proposição aqui ela passa a ser verdadeira só que a negação dela é não escreva um poema em 10 minutos só que colocando não aqui fazendo ela fazendo a negação da proposição eu não consigo dizer se eu vou escrever em mais ou em menos a única coisa que eu consigo dizer é que eu não escrevo um poema em 10 minutos então cuidado com esse tipo de coisa isso também ajuda a eliminar algumas alternativas mas muito cuidado na prova tá aqui a resposta correta está na letra B não estava inspirado porque nós encontramos a proposição estou inspirado como sendo falsa fazendo a negação dela a alternativa correta fica aqui na letra B em um processo de licitação para o fornecimento de um sistema de informática a uma secretária estadual todas as empresas inscritas tiveram de submeter seus sistemas a diversos testes de desempenho em um desses testes a condição para aprovação de um sistema era a seguinte todos os usuários da secretaria devem conseguir acessar o sistema e nenhum deles deve receber uma mensagem de erro ao enviar um e-mail sabe-se que o sistema da empresa X não foi aprovado nesse teste assim é correto concluir que durante o teste do sistema dessa empresa necessariamente então aqui nesse caso nós temos uma proposição composta porque nós temos a presença aqui da conjunção I então eu vou chamar essa primeira proposição de P aqui é a minha conjunção e aqui eu vou estar chamando de Q só que como a empresa ela não foi aprovada o teste para ela deu falso e como eu quero necessariamente o que aconteceu eu vou ter que fazer a negação dessa proposição então negando essa proposição composta fazendo a negação aqui dessa proposição composta eu vou ter o que necessariamente é verdade aqui nesse caso a negação da conjunção vai ser a disjunção das negações eu vou negar aqui ambas as proposições e vou trocar esse I pelo O então de imediato esse I aqui vai virar um O e olhando nas alternativas nós só vamos ter duas possibilidades de resposta ou a letra A ou nós vamos ter aqui a letra C essas são as duas possibilidades que apresentam o O só que aqui eu tenho proposições que nós chamamos de proposições categóricas proposições que apresentam os quantificadores aqui eu tenho o quantificador universal afirmativo todo e aqui eu tenho o nenhum como que nós podemos fazer a negação dessas proposições para fazer a negação dessas proposições é bem simples sempre que tem um nenhum é só colocar algum pelo menos um ou existe aqui nós vamos olhar sempre para as alternativas note que aqui aparece o algum então vou estar utilizando aqui o algum ou algum no caso algum deles deve receber uma mensagem de erro ao enviar e-mail e aqui o todo o todo a gente vai trocar por quem por o algum pelo menos um existe mas eu vou ter que colocar o não quando é o nenhum é só tirar o nenhum e colocar ou algum ou pelo menos um ou existe certo troca o quantificador universal por um quantificador existencial beleza aí eu vejo que essa alternativa aqui vai ser a correta porque pelo menos um pelo menos um tá substituindo aqui o todo vai ficar pelo menos um não note que apareceu o não aqui na frente para poder ficar correto então toda vez que tem um todo para fazer a negação eu vou trocar por um desses três ou até mesmo a combinação desses três aqui e mais um não nesse caso a questão usou pelo menos um não então pelo menos um usuário da secretaria não conseguiu acessar o sistema ou algum deles né algum deles recebeu uma mensagem de erro ao enviar o e-mail então a alternativa correta na questão letra C questão 20 da FCC considerando que a proposição todos os advogados já lerão a constituição seja verdadeira Rui conclui que então Rui conclui aqui três afirmações três condicionais das conclusões de Rui apenas quantas dessas aqui são verdadeiras para a gente descobrir quantas são verdadeiras a gente precisa fazer aqui o diagrama dessa proposição categórica é uma proposição categórica porque apresenta um quantificador no caso um quantificador universal afirmativo todo nós vamos fazer o diagrama lógico então todos os advogados se foi advogado ele já leu aqui a constituição vou considerar aqui que leu leu C leu a constituição e aí nós temos as afirmações aqui as conclusões do Rui olha só o que o Rui diz na primeira afirmação se André leu a constituição então ele é advogado essa informação nós não podemos concluir com 100% de certeza porque se ele leu a constituição se ele leu a constituição ele pode estar aqui nessa parte do diagrama não necessariamente ele vai ser um advogado então ele pode ser advogado ele pode ser sim advogado mas nós não temos 100% de certeza e aí para esse tipo de questão nós precisamos ter 100% de certeza ele pode estar aqui dentro dessa parte ser advogado ter lido a constituição ou ele pode ser uma pessoa que leu a constituição mas que não é advogado então essa informação aqui nós não podemos concluir com total segurança se Bernardo não leu a constituição então ele não é advogado essa informação é 100% verdadeira por quê? porque todos os advogados todos os advogados leram a constituição se eu tenho uma pessoa que não leu colocar aqui do lado não leu não leu o C não leu a constituição significa que ele não é advogado então aqui eu tenho o Bernardo Bernardo, né? no caso ele não leu a constituição ele não é advogado essa informação é totalmente verdadeira se quer Kleber não é advogado então ele não leu a constituição também não podemos afirmar isso o Kleber ele pode ter lido sim a constituição e não ser advogado então dessas três afirmativas dessas três afirmações ou conclusões nós vamos ter que apenas a segunda está correta a alternativa correta aqui na questão se encontra na letra B e aí o Kleber